Nasci com a sina de ser pirangueiro O rio Araguaia é minha morada Conheço a Palmos, ponto melhor Sou habilidoso quando armarete Por isso garanto os peixes maiores Lugar de Cachoeira eu faço a parada Sento-me uma pedra e vesto de anzol Dourado, graúdo, não é rapiscada Pegando na isca é uma vez só Eu preparo o poço e faço minha ceba Com todos cuidado pros peixes encostar Depois examino se não há enrosco E alguma tranqueira que possa estorvar Nessas noites quentes de lua bem cara Eu pego a canoa e saio tarrafiar Jogo armadilha que a chumba da funda Pra tirar da água é preciso esforçar E assim vou vivendo e tenho saúde Dinheiro pra mim nunca tem faltado Remédio que eu bebo é pinga da boa Rebate a friagem e corta o resfriado Pra mim já disseram que eu morro no rio Se for minha sina estou conformado Chegando meu dia eu sigo contente Porque Deus é Pai e não faz nada errado